Bom galera, aqui é o Tarcísio e vamos falar sobre esse que tem sido o grande assunto nerd dos últimos dias, que é a volta do HeroQuest. Vou falar só um pouquinho, porque na verdade, como sempre, eu quero apresentar opções. Não é segredo pra ninguém que eu adoro HeroQuest, eu tenho a minha versão caseira, que eu tô enrolando pra fazer um gameplay. Tá dentro de uma caixa ali, tá embaixo de outras coisas, eu tenho preguiça de tirar minha caixa. E é um jogaço, e esse visual da nova edição ficou fantástico, não vai dar pra ver muito bem aqui. Mas temos um problema grave, isso vai custar muito caro, vai custar muito caro quando vir pro Brasil. Ai, Tarcísio, mas 700 reais não é tão caro, não é caro pra você, tá bom? Pra maioria dos brasileiros, pra mim, é caro. Então, se você quer, não tem importância, vai lá, compra, eu mesmo, se acontecer de ter dinheiro pra comprar, eu vou comprar, tô nem aí. Mas eu sei que a maioria das pessoas vai ficar sem. Então, eu vou começar a fazer essa série, que são alternativas ao HeroQuest. Eu vou apresentar uma série de jogos que já foram apresentados aqui no canal, e que poderiam, e que podem ser uma alternativa, por ter vários elementos em comum com o HeroQuest. E eu sugiro... Ai, Tarcísio, mas esse é só papel, não precisa de nada. Eu sugiro que você customize esses jogos. Então, por exemplo, vou começar aqui apresentando o Dungeon of Deadless Evil. Ele tem tiles, eu já apresentei aqui no jogo, se você gostou, digita lá no meu canal e vai procurar. Ele tem tiles, o Bruno Sattler, ele fez uma versão em português maravilhosa com tiles, com miniaturas. Você pode pegar miniaturas que você já tenha, você pode imprimir miniaturas de papel, que é o que eu faço, e montar um jogo super visual com isso, hiper mega visual. A partir disso, ele dá uma experiência bastante satisfatória de exploração de masmorra. Ele é bem simples. As regras são bem diferentes do HeroQuest, mas são tão simples quanto. Ele resolve tudo de uma forma muito direta. E é uma excelente alternativa. Tem em português. Como eu falei, o Bruno, ele traduziu o jogo, traduziu as peças. E está disponível lá no nosso grupo, no Facebook, o Solo RPG, e também no site, blog RPG Brasil, lá do Alexander. Um outro, olha só, só duas páginas, que eu já falei aqui também, que é o Tower of the Dreadmaid. São só duas páginas, você monta um grid, você pode fazer um grid gigante, numa folha sulfite, numa folha de papel cartão, para usar miniaturas, você pode confeccionar portas, quando aparecer porta, você coloca a porta lá. Esse jogo de apenas duas páginas, você pode jogar no papel, num papel quadriculado, ou você pode transformar numa experiência mega visual, confeccionando todos os itens que precisam, que é um grid de 10x10. Mas ele precisa de portas, tem vários tipos de portas, portas de madeira, portas de aço, tem baús, você pode providenciar baús, e você pode fazer desse joguinho, uma experiência hiper mega visual, como eu faço, e pretendo falar para vocês ainda, mas já tem vídeo sobre ele falando das regras, ou você pode jogar simplesmente com papel, lápis, borracha e dados de seis lados. Tower of the Dreadmaid, então já foram esses dois. O Dungeon of the Deadly Civil tem em português, esse Tower of the Dreadmaid não tem em português, mas ele só tem duas páginas, o Google Tradutor, ele conseguiria traduzir isso, se não de forma perfeita, de uma forma que seria entendível totalmente, e dá para jogar tranquilo. E você sempre pode ver meu vídeo lá, que eu explico as regras. O próximo é o Stick Note Quest, esse é em português, apesar do nome, ele é a minha tradução que eu fiz do jogo do Scott Malthouse, 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 e esse jogo, ele pode ser jogado como RPG normal, ou ele pode ser jogado como um jogo de exploração de masmorras, e ele tem o diferencial que você pode pegar mapas de qualquer campanha, de qualquer aventura, e jogar como se fosse um jogo de tabuleiro. Eu pego essas folhas aqui que eu imprimo da própria aventura, tem milhares de coisas assim na internet, algumas são piratas, mas se você pegar só para o seu próprio uso, não for comercializar nem nada, ninguém vai morrer por isso. Ou, como eu muitas vezes faço, eu faço mapas isomórficos, como esse daqui, para jogar, e ele dá uma experiência hiper mega visual também, e você pode fazer isso de um tamanho grande e usar miniaturas, portas, tudo aquilo que tem no HeroQuest. São regras simples que também só utilizam um dado de seis lados, mas se eu não me engano, não, só isso mesmo, só um dado de seis. Então, nesse primeiro vídeo dessa série, substituindo o HeroQuest, ou alternativas ao HeroQuest, você tem três jogos que podem ser jogados só com papel dado e borracha, ou você pode, com muito pouco e com pouquíssimo investimento de tempo e de dinheiro, porque, na verdade, você pode pegar coisas que você tem aí, transformar em uma experiência hiper mega visual. Se você comprar uma folha de papel cartão que custa R$1,50, R$2, se você imprimir duas folhinhas de miniatura, que vai sair mais uns quadros, sei lá, com menos de R$10, você transforma cada um desses jogos em uma experiência hiper mega visual, com peças, com tudo, ou você pega aquilo que você tem na sua casa, como eu gosto de fazer, e improvisa. Então, ó, Dungeon of Deadless Evil, tem em português, tem em inglês, quem quer em inglês, vai lá no BoardGameGeek, quem quer em inglês, em português, quem quer em inglês, vai lá no BoardGameGeek, quem quer em português, vai na nossa comunidade, ou no site RPGSoloBrasil, lembrando que é o site, o blog, esse Tower of the Dreadmaid, que também tem lá no BoardGameGeek, se eu não traduzir, tem vídeo no canal dos dois, e o Stick Note Quest, que inclusive tem até um gameplay, tem um vídeo que eu apresento, e tem outro em que eu faço um gameplay. três alternativas, eu vou tentar apresentar quinze alternativas, ou seja, serão cinco vídeos dessa série, e eu pretendo fazer aí. É isso, galera, eu não sei se o vídeo vai estar assim de comprido, se ele vai estar assim, eu nunca entendo essas coisas, mas é isso, vamos lamentar pouco, pode reclamar à vontade, mas em vez de só reclamar, também dá um jeito, dá um jeito, vai estar caro isso daqui, parabéns se você conseguiu comprar, realmente não vou ser irônico, mas eu sei que a maioria do meu público, e eu inclusive, pelo menos a médio prazo, curto e médio prazo, não vai conseguir ter isso em mãos, e em vez de ficar lamentando, e chorando, e rolando em posição fetal no chão, eu dou meus pulos. Um abraço, a gente se vê. e aí, e aí, e aí,